Mas hoje nós vamos falar sobre coleta de amostras. Eu tenho percebido que vocês têm várias dúvidas sobre esse assunto e eu decidi trazer esse tema, então, pro nosso meio-dia consultoria, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Ana Luíza, Evilásia, consultoria Nery, Michele, Michael, Patrícia, Cláudia, Elisa, Esther, Suzana, Tânia. Tudo bem com vocês, gente? Uma ótima semana pra vocês, viu? Jaqueline também tá aqui com a gente. Hoje vamos falar, então, de coleta de amostras, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre coleta de amostras, que é uma das principais dúvidas que vocês têm que me mandam. Todo estabelecimento precisa coletar amostras? Oi, Verônica, boa tarde. Olá, Ana Luíza. Tá? Primeiro eu tenho que entender o seguinte, na minha cidade ou no meu estado, a coleta de amostras é obrigatória? É a primeira coisa que eu tenho que saber em relação à coleta de amostras, tá? Porque senão eu vou começar a coletar amostras sem que isso seja uma exigência no estabelecimento do meu cliente, tá? Como assim, Mayara? A RDC-216, que é a nossa legislação federal de boas práticas pra serviço de alimentação, ela não cita a coleta de amostras de alimentos. Ela só cita a coleta de amostras de água quando se usa uma fonte alternativa de água, por exemplo, um poço artesiano. Se o local tem um poço artesiano, a cada seis meses ele coleta uma amostra e faz uma análise pra saber se essa água está ok, tá? É o único momento que a RDC-216 cita a coleta de amostras. Então, isso quer dizer que a um nível federal, né, vamos dizer assim, ou seja, Brasil inteiro, no âmbito federal, a gente não tem uma legislação que obrigue. Se não tem uma legislação federal que obrigue, a gente tem que partir pras legislações estaduais e municipais pra saber se na nossa cidade ou se no nosso estado existe essa exigência da coleta de amostras. Maiara, como que eu faço pra saber isso? Você precisa entrar em contato com a vigilância sanitária da sua cidade pra saber se ela obriga a coleta de amostras, de quais alimentos e pra quais tipos de estabelecimento. Porque aí você não vai sair coletando amostras de tudo se não for necessário, você não vai sair coletando amostras de todos os clientes se não forem todos obrigatórios, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que saber, na minha cidade, a coleta de amostras é obrigatória? Se sim, quais estabelecimentos devem coletar e quais alimentos devem ser coletados as amostras? Primeiro ponto, tá? Por que que a coleta de amostras, ela é importante, gente? O ideal seria que todo estabelecimento coletasse? Sim. Primeiro porque é uma forma de ele garantir o controle de qualidade e a segurança dos alimentos dele e de ele provar, no caso de uma suspeita de surto ou no caso de uma suspeita de doenças, né? Que o estabelecimento dele cuida das boas práticas e os alimentos estão seguros, tá? Então, é uma forma dele provar, através das amostras que ele coleta, que ele cuida do controle de qualidade. Claro que essa amostra só vai provar isso se de fato ele cuidar de tudo isso, tá? Na minha cidade nem tem laboratório de alimentos. Pois é, Sofia, nem tem em todo lugar e realmente tem. Acaba que a gente tem que usar os laboratórios da região, tá? Então, é importante a gente entender isso pra gente não sair coletando amostras sem que seja uma exigência. Por mais que seja importante, talvez o seu cliente, ele tenha alguma resistência, ele quer saber o porquê. Então, a gente tem que entender todo esse contexto das boas práticas pra que ela seja coletada. Só que se for obrigatório na sua região, não vai ter jeito, vai ter que coletar o seu cliente gostando ou não, ele concordando ou não. Ele tem que entender que isso é uma lei que tem que ser cumprida. E aí, você vai trazer todas as questões envolvidas a esse procedimento, né? Que ajuda a descobrir doenças, ajuda a descobrir se o local é uma origem, protege o local de denúncias. Então, tem uma vantagem pro dono do estabelecimento coletar amostras. Ele comprovar que ele cuida das seguranças, das boas práticas nos alimentos dele, tá? Eu tô usando aqui como base pra nossa conversa hoje a CVS 5 de 2013, que é uma legislação de São Paulo que obriga a coleta de amostras do estado de São Paulo, tá? Então, no estado de São Paulo, toda a coleta de amostras é obrigatória. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. Outros municípios e outros estados podem ter suas leis e que podem ser diferentes do que eu tô falando aqui. Por isso que é importante que você veja se na sua cidade ou no seu estado tem legislação sobre isso e quais são as regras, tá? Então, o objetivo, gente, de coletar amostras é pra auxiliar a esclarecer a ocorrência de doenças medidas por alimentos. E aí a gente coleta amostra, né? A CVS 5 fala isso. Que é importante que seja coletada amostra pra esclarecer as ocorrências de doenças, tá? E aí cita os locais onde deve ser coletado. Serviços de alimentação, que oferece refeições prontas, como cozinhas industriais, restaurantes comerciais por quilo, bufês, cozinhas, restaurantes de escolas, creches, asilos, presídios e hospitais. Os alimentos devem ser colhidos na segunda hora do tempo de distribuição, utilizando os mesmos utensílios empregados na distribuição e de acordo com o seguinte método de colheita. Isso é uma informação importante que vocês sempre me perguntam. Por que tem que ser na segunda hora da distribuição? Porque é o tempo que a gente tem pra... Se a gente não estiver cuidando de temperaturas, se a gente não estiver cuidando da distribuição de perto, que haja um crescimento microbiano ali, tá? Se eu coletar amostra assim que eu preparei o alimento, tirei do forno e já coleta amostras, é óbvio que ele vai estar seguro, porque a temperatura está altíssima, os micro-organismos foram todos eliminados. Então, a chance de ter um crescimento microbiano é mínima. Mas o objetivo da coleta de amostras, gente, é provar que o estabelecimento cuida das boas práticas. Então, dentro desse período de duas horas, você tem que cuidar do controle de temperatura, da distribuição, do acesso aos clientes, aos alimentos. Tem que ter uma pessoa monitorando, tem que ter pessoas aferindo a temperatura. Então, a gente dá esse intervalo de tempo pra ser coletada a amostra justamente pra que dentro desse período, se a gente tá tendo um controle rigoroso de temperatura e de distribuição, a gente não vai ter esse crescimento microbiano, concorda? Então, a gente não tem por que se preocupar com a coleta na segunda hora, tá? Então, o objetivo é provar que durante o período de distribuição, esse alimento foi bem cuidado, foi bem conservado pra não ter crescimento microbiano, certo? Porque se eu coleto uma amostra que nem foi distribuída ainda, é óbvio que ela não vai provar se o alimento trouxe um surto pro cliente lá fora, certo? Então, o objetivo da coleta de amostras é que esse estabelecimento comprove que durante o período de distribuição, ele cuidou da temperatura e ele cuidou da qualidade desse alimento, da segurança desse alimento, tá? Não sei se eu consigo explicar da forma mais clara possível. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu explico de novo. Mas o objetivo da coleta de amostras é comprovar que durante o período de distribuição, esse alimento foi conservado na temperatura correta, ou seja, não ficou em temperatura ambiente, não ficou em temperatura que favoreça o crescimento microbiano, e dentro desse período não houve crescimento microbiano, que tornasse possível essa doença acontecer, certo? É importante identificar a embalagem que vai ser utilizada pra coleta, tá? Então, geralmente a gente... Geralmente a gente... E quando o cliente se recusa a tirar? Marcos, se o seu cliente consultoria se recusa a tirar, você vai ter que deixar claro pra ele que se na região obrigatória ele está descumprindo com a lei, e que você orientou ele como isso deve ser feito. Se ele não fizer, gente, essa dúvida do Michael é importante. Quem vai responder por isso é o cliente, não é você como consultor, certo? Você não responde pelo local como consultor. Seu papel como consultor é orientar, é direcionar, é mostrar o porquê, é sugerir soluções. Então, o cliente, ele está na posição de acatar o que você fala ou não. O que tem que ficar claro pra ele, Michael, é que se ele não cumprir com essa regra, quem responde por ele, quem vai sofrer as consequências por isso, é ele, e não você, tá? Se eu consultor em uma fábrica, eles alegam ter estrutura. Costumo deixar sempre instado em relatório. Exatamente isso, deixa instado em relatório. Se vier uma fiscalização, quem vai responder será ele e o gerente, quem for não responsável pelo local. E, além disso, ele que vai sofrer as consequências, vamos dizer assim, desse descumprimento dessa lei, tá? Se você for RT, a questão muda. E aí, gente, eu tenho que dizer isso pra você de uma forma bem franca, tá? Você tem que, se for assumir como RT, tem que assumir a responsabilidade técnica num local que te ouve, que segue suas orientações, que te dá autonomia pra trazer mudanças. Então, se você está num local que você é RT e o dono não te respeita, não ouve o que você fala, não segue suas orientações, você tá ali de enfeite, então é melhor você sair desse lugar. Porque o RT, ele tem que ter autonomia pra mudar o que precisa ser mudado. Ele responde pro local, então ele responde por manipulação, documentação, equipe, capacitação de equipe, tudo. Mas você tem que entender que o local que você assume a responsabilidade técnica tem que te ouvir, tem que acatar as suas orientações, tem que fazer as mudanças que você tá sugerindo, você tem que ter autonomia pra tomar decisões e trazer mudanças. Se isso não tá acontecendo, você tem que repensar se esse é um local interessante de ser RT. Porque se ninguém te ouve, se o que você fala ninguém faz, acontece que várias vão acontecer, possivelmente, e você vai ter que se responsabilizar por elas. Então, cuidado com isso, tá? Importante fazer relatórios com não conformidade e se respaldando. É importante fazer o relatório, Sueli, mas isso não quer dizer que isso vai tirar de você a responsabilidade, caso haja uma questão grave aí, tá? O relatório só vai registrar que você orientou e que a equipe não seguiu, tá? Mas não quer dizer que vai te isentar de toda a responsabilidade. Então, é legal ter o relatório, sim, mas é importante analisar se o local onde você está vale a pena continuar, tá? Bom, voltando pro nosso assunto aqui da coleta de amostras, a gente tem que identificar a embalagem onde a amostra vai ser colocada. Geralmente, essas embalagens, elas são estéreis, a gente compra em casas de embalagem, tá? E elas já vêm com espaço pra gente fazer essa anotação. Então, a gente vai colocar nessa embalagem o nome do estabelecimento, o nome do alimento que a gente tá colocando ali, a data, o horário e o responsável pela coleta. Então, nessa identificação vai ter o nome do estabelecimento, então, restaurante do João, o nome do alimento, arroz, tá? Data que foi coletado, então, dia 14 de fevereiro. Horário, meio-dia e 14 foi coletado. E foi coletado pela Mayara, certo? Então, essas são as informações que estarão nessa identificação. É importante que o colaborador higienize as mãos antes de abrir essa embalagem, porque ela vem lacrada, tá? E ter contato com ela. Então, ele pode identificar a embalagem. Na verdade, ele higieniza a mão, identifica a embalagem. É importante ele higienizar a mão de novo, se for possível. Eu posso estar exagerando aqui, mas se for possível higienizar de novo, porque ele pegou na caneta e tudo mais, e agora ele vai ter contato com o alimento, tá? Ele tem que abrir essa embalagem ou esse saco sem tocar internamente e sem soprar. Então, ele vai abrir por fora, assim, ó, tá? E ele não vai soprar dentro, porque tem muito colaborador que tem mania de soprar dentro de luva, soprar dentro de saquinhos, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente vai colocar a amostra desse alimento no mínimo 100 gramas. Por que tem que ser no mínimo 100 gramas, Mayara? Porque a quantidade de amostra necessária que o laboratório vai usar lá para analisar esse alimento, para saber se é um micro-organismo ali. Então, se eu coleto muito pouquinho, não dá para o laboratório fazer uma análise completa, uma análise ideal, tá? Então, 100 gramas é o mínimo que a gente coleta para que seja possível fazer uma análise, se for necessário. A gente retira o ar dessa embalagem quando for possível e a gente fecha a embalagem, tá? Aí a gente tem o tempo e a temperatura ideal para cada tipo de alimento, tá? Os alimentos que foram distribuídos sob refrigeração, então, os alimentos que estavam ali na distribuição em temperatura abaixo de 10 graus, abaixo de 5 graus, eles devem ser guardados sob refrigeração ainda, tá? Por 72 horas. Lembrando que tem municípios, estados que tem um prazo maior de horas, tá? Mais de 90 horas ali, tá? Então, pode ser, 96 horas, pode ser que na sua região peça que se armazene por mais tempo. Mas aqui na CVS 5 são 72 horas. Os alimentos líquidos sempre vão ser guardados nessa condição, independente se ele é quente ou se ele é frio, tá? Então, vamos supor que é um molho de tomate. Aí eu vou armazenar ele sob refrigeração, mesmo que eu servi ele quente, tá? E os alimentos que foram distribuídos quentes devem ser guardados sob congelamento a menos de 18 graus por 72 horas. Então, os alimentos frios ou os líquidos devem ser armazenados sob refrigeração. Os alimentos quentes devem ser armazenados sob congelamento, ambos por 72 horas, tá? Então, essa é o que a CVS 5 diz sobre a coleta de amostras. Se você quiser ler isso de novo, entender melhor e conhecer melhor essa legislação, vai lá no Google CVS 5 de 2013, baixa essa legislação. Isso é dessa parte, que é a parte de guarda de amostras em cozinhas, tá? Então, é importante a gente conhecer essa informação pra gente saber o passo a passo certinho de como coletar. Primeiro, eu preciso, então, entender, só pra gente recapitular. Eu preciso entender se a coleta de amostras é obrigatória na minha cidade ou no meu estado. Como que eu fico sabendo disso, Maia? A vigilância entalha da sua cidade vai te informar isso. Segundo, quais estabelecimentos devem coletar e quais alimentos devem ser coletados. É a vigilância também que vai te trazer essas informações. Terceiro ponto, saber esse passo a passo da coleta pra que eu não cometa nenhum erro durante a coleta, tá? Pra que a minha mão, os utensílios, nada disso venham contaminar esse alimento e gerar um resultado numa análise errada, que não é como o alimento exatamente estava, tá? E aí eu sigo esse passo a passo, armazeno as amostras pelo tempo, né? Que tá descrito aqui, 72 horas, por exemplo. Deu 72 horas, não teve nenhum cliente reclamando de doença, de dor de barriga, de surto, de nada disso, a gente pode descartar a amostra, tá? É importante a gente entender isso, gente. Por quê? Porque eu preciso saber orientar o meu cliente, orientar a equipe, capacitar a equipe pra fazer isso, tá? E se na minha cidade ou no meu estado não for algo obrigatório, eu posso sugerir pro meu cliente fazer isso se ele quiser. O que eu não posso é obrigar o meu cliente a coletar amostras se na cidade que ele está isso não for uma obrigação por lei. É interessante, é importante, mas eu não posso exigir algo que a própria fiscalização não vai cobrar, tá? Então é importante eu saber se onde eu estou ela é obrigatória ou não pra que a gente possa, então, orientar o cliente o correto a se fazer, tá bom? Espero ter ajudado vocês.